Olá queridos hóspedes, se você ainda não é hóspede do 471, vem ser gratuitamente e aqui você fica sabendo dos seus direitos sobre cumulância e etc. E vamos falar de um assunto super importante que está super em evidência, gravações realizadas em hospedagem do Airbnb. Você tem direito a ser ressarcido moralmente, mas antes de qualquer situação, pense primeiro em fazer o coletivo de ocorrência. Ligue para o 190 e procure uma delegacia mais próxima de crime cibernético. Caso não haja na sua cidade a delegacia de crime cibernético, você vai procurar uma delegacia comum, vai fazer o BO, procure chamar o 190 para que vá lá verificar e peça para eles colocarem na ocorrência da visitação o que eles acharam. Aprender as câmeras e ir para a perícia, porque eu tenho certeza que vai ter muito mais coisa do que só a sua vida lá. Ok? Veja nos comentários sobre os seus direitos e como proceder. Vem ser hóspede!